E tira a calma E tira a calma E se a tua força me acompanhar Eu vou a qualquer lugar E as voltas que a vida dá Serão na medida certa Pra gente se encontrar E continuar Ao viver Em paz Para Para Meu Deus Afonso Você tá maluco? Eu vou 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 Eu vou